Já está no elevador E vai entrar tudo aqui A água ficou bonita, as peças, não? Então pessoal, agora está tudo aqui em cima Todas as barras de ferro Já está tudo aqui Olha, ficou bonito Trabalho do Joel, muito bom É coisa, hein? Então a ideia é a seguinte agora Aí ele vai começar na segunda-feira Ele tinha que terminar umas coisas Daí fica direto aqui para terminar Daí eu estou nessa parte de cima aqui Eu vou cobrir de vidro Que vai ser o meu lugar de trabalho É o lugar que é para fazer festa, assim, receber, né? Tomar vinho com as feds, a leite, né? Mas só um vinho aqui vai ser bom E o restante, né? Para lá para o lado de cá E ali na frente ali é o orquidário Então eu estou decidindo se eu vou fazer vidro fumê Como se eu faço o filme, né? Ou se eu faço o vidro transparente Que nem diz os feds, hein? Transparente nem vai toscando Eu até fiquei pensando que ele não deve ser uma boa também Mas só que a diferença é que Eu queria que baixasse um pouco a temperatura, né? E daí meio dia eu queria estar aqui E daí eu fico pensando naquele solo Na cabeça eu não sei se era bom Ainda mais para a careca Então é isso Mas se alguém comenta aí o que vocês acham Esse vidro transparente ou não Né? Que daí tem Vou colocar umas tripadeiras, tudo, né? Então eu acho que daí já dá uma ajudada Então Ó, tá Estou em casa agora Tá, a cervejinha está tomando Moceno Vila Camaraé Agora eu vou dar um tchan Gente, olha o problema que eu estou Aqui Tá vendo essa transparência? Eu não queria perder, ó Por causa do Dessa visão que eu tenho aqui Que é um espetáculo Mas daí Era para ter Uma mercenaria Tá vendo essa mercenaria que está aqui? Ela era para vir até aqui em cima Até o vidro Vou mostrar para vocês ali embaixo Trabalho da Berenice Um dos novos de Gati Gente, essa mulher Trabalha muito bem A equipe dela é muito boa Então Ela fica uma zoninha aqui Né? Básica Mas eu já vou dar um Um jeito em tudo isso Então aqui, ó Aqui mostra bem O que eu quero falar Tá vendo esse vidro? Era para ser tampado De A tela em cima Ou no projeto Ficava bem legal Mas Como eu falei A visão em cima é bacana Só que agora Eu não estou gostando Que eu estou vendo O meu colchão E Deve agora Eu penso Se é que o pé Para subir mais um pouco Mas ao mesmo tempo Eu estou pensando Estou fazendo agora Um orçamento De colocar algo É tipo Desse filme assim Sabe? Que eu queria que eu Tivesse do lado de lá E olhasse Tivesse essa visão Mas só que eu tivesse aqui embaixo Eu não visse minha cama Eu estou pensando Colocar alguma coisa espelhada Mas só que eles falaram Que eu liguei lá E falaram que é de acordo Com a luminosidade Então eles vão vir aqui Na sexta-feira Para ver como é que fica É ou eu vou subir de madeira Ou eu vou colocar Nesse filme Ou eu vou me acostumar Com a ideia Que tem muito loft Que eu vejo Que fica tudo aparecendo Mas eu já escondi Minha cozinha Acho que eu tenho Que esconder esse colchão Devia ter feito A minha parede Ajustes Gente Então duas coisas Que eu preciso saber Acho que eu vou espirrar Não O que vocês acham Se eu boto com o seu filme Lá em cima Lá lá o vidro Eu boto transparente Ou mais escuro Não vou perder o vídeo Vai com o espirro mesmo Ou Eu deixo Não Lá pode Transparente ou não No orquidário Ou fumezinho Assim E aqui Se alguém tem alguma solução Para mim Tá bom Um abraço Tá dando uma gripe Eu acho Olha gente Que legal A vista Que eu tenho Da minha sala Estou tão feliz Gente Estou feliz mesmo Total Não esquece de dar um like Olha como ficou aqui Agora eu tenho que arrumar tudo Uma vida como ela é Mas isso aqui vai ficar muito legal Abraço Tchau, tchau